Eu fui lá na casa do cumpade e ele não tava lá. Aí eu caça ele nas vizinhanças todas. Tá ali, ó, conversando. Parece que eles tão comendo alguma coisa. Bora lá. Oi, cumpade! Ei, cumpade, você veio e não me chamou, cumpade. Você veio e não me chamou, rapaz. Vem escondido. Porque eu não queria que você viesse, minha cumpade. Eu não queria. Por que que eu não queria que eu viesse, cumpade? Porque você ia comer meu abacaxizinho temperado. Que só tem aqui no sítio da dona Lula. Como é esse negócio aí, cumpade? Abacaxi temperado, minha cumpade. Agora pensa numa coisa gostosa, minha cumpade. Como é que come, cumpade? Como é que come? Bota na boca e martiga. Hum, cumpade, do céu. Gostou? É bom, cumpade. Olha, cumpade, é um galfo. Um gafinho. Ó, minha cumpade, tem até um palitinho com o coração. Aqui é tudo bem decorado. Mas é chique, né, cumpade? Hum. Deixa eu pegar esse aqui. Olha que negócio aqui, ó. Não pode não, cumpade. Não pode aqui, ó. Mostra. Pode, ó. Não, cumpade. Olha, ninguém tá bebendo, não. Só pra mostrar mesmo. Como é que tira, cumpade? Peraí que tira, nem sabe ser chicona. Você só fala de ser chicona e não sabe ser chicona. Peguei, beleu. Aí ele tá se fazendo que eu não sei. Ai, beleza, beleu, chicona. Hum, que frio. Tá bom, né? Se virar aqui, cumpade. Não, tá bom. Cumpade, que arrumação é essa? Ninguém viu não, né, cumpade? Viu não. Só o mundo todinho. Bora, vai daí, vai beber, vem. Cumpade, mas é bom. Um pouquinho, um pouquinho. E cumpade, tá melando. Depois não sei se é chique. Chicona, meu comadinho. Tá bom, meu comadinho. Mas isso aqui é um tira gosto. Não é pra tá comendo todinho de uma vez assim, não. É um tira gosto isso aqui, ó, gente. Ó, gente. Ainda bem que eu só lhe trago pra cá dia de segunda-feira, que é o dia que o movimento aqui é mais pouco. Cumpade, sua mãe não sabe tirar, não. Ela não é chicona, não, cumpade. Eita, cumpade. A água dela tá amarela, cumpade, da sua mãe. Cumpade, sua mãe tá bebendo água aí, ó, poluída. Amarela, a água? Uhum. Aí é coisa, meu comadinho, é refrigerante. Refrigerante amarelo, cumpade. É, esses que escumam, ó. Pronto, cumpade. Faz vergonha minha mãe, não. Minha mãe tá tímida, com vergonha, cumpade. Você tá falando essas coisas. A cara dela de tímida, cumpade, olha. Tem que pegar aqui, ó, e dar uma torcidazinha, né, do nome dele, assim, ó. Ó, dá uma torcidazinha dele assim, ó. E aí, ó.